Foi sepultado hoje o corpo do ex-prefeito de Prudente, Virgílio Tiesi Júnior. Ele morreu ontem, aos 71 anos de idade, em São Paulo. Tiesi ficou à frente da Prefeitura de Presidente Prudente durante seis anos, de 1983 a 1988. Formado em engenharia, atuou durante seis anos como diretor de interior da Sabesp. Segundo a família, Tiesi fazia tratamento contra um câncer de próstata. Ele deixa a esposa, quatro filhos e cinco netos.